Cristina Vinhas e a joalharia de autor no centro da reportagem alargada desta semana para ver já a seguir. Fazer joias de autor em Macau é mais fácil do que em Portugal e na Europa. Há mais oportunidades, oferta de matéria-prima e mercado. Quem o afirma é Cristina Vinhas, joalheira portuguesa, a residir no território desde 2007. Em Macau temos a oportunidade de fazer imensas coisas e fazemos de facto mais, eu falo no meu caso, do que aquilo que faria em Portugal, porque é tudo muito prático, está tudo à mão basicamente. Mas aqui especialmente, devido às condicionantes todas, tanto a nível de localização, a oferta que tem, a nível de material. E temos espaço de exposições, por exemplo. Sim, eu não me posso queixar. Eu não exponho mais porque não tenho material para expor, porque não tenho tempo para preparar as minhas coisas, não é? O que falta à Macau é um maior investimento na sensibilização artística, que, na sua opinião, deveria começar de raiz. Pois, era necessário sensibilizar, não é? Há visitas de estudos suficientes aqui, por exemplo? Não. Não, eu tive algumas professoras em escolas aqui ao lado que vieram cá ver e acharam isto muito interessante e queriam trazer os alunos e não sei o quê, mas nunca vieram. Nesse trabalho de sensibilização, penso que não foi feito, mas seria interessante fazer isso junto às escolas, não é? Uma colaboração com os professores? Ou calhar, não sei. Ou uma colaboração com os professores. Pois, isso era interessante. E eu penso que deveria ser feito, não é? Nem que fosse uma vez por ano. Sim, sim. As pessoas perceberem, os miúdos perceberam o que é que existe em Macau, o que é que eles podem fazer, não é? Para estimular essa gente também, é necessário dar a conhecer, dar a conhecer nossas razões. E dar as alternativas ao computador e ao telemóvel. Pois, também, também. Não é fácil? Não. Há muito trabalho a fazer e a pessoa não pode parar, não é? E tem que partir dos mais velhos, tem que partir de pais e professores. Sim, sim. As escolas, basicamente, não é? Os pais também, claro. Não se pode ligar só na escola. Os pais têm um papel importante, como é lógico. Mas as escolas também. A divulgação, dar a conhecer, dar-lhes alternativas. A questão é que ninguém faz isso, não é? Numa tentativa de colmatar a lacuna, colabora com a Casa de Portugal ministrando ateliês de joalharia, que vão desde a iniciação aos ateliês livres e que proporcionam a quem os frequenta, para além do hobby, uma oportunidade de venda ou até mesmo uma alternativa, às prendas de Natal e de aniversário. Alguns são vendidos, sim. Depende da potência das pessoas. Há pessoas que querem comercializar, tem alunos que vendem, que produzem para vender. Outras pessoas que não, é para oferecer às amigas, são os presentes de Natal, fazem eles os presentes de aniversário. Nesses primeiros anos que houve exposição dos trabalhos dos alunos, sentiu que aquilo era material com qualidade, com potencial? Algumas sim. Eu já estava a fazer as minhas coisas, portanto, basta, é uma mesinha. E o kit básico? Sim, são as limas, são as terras e é uma torcha para soldar e pouco mais. Mas aqui ainda por cima há facilidade porque há as garrafas de gás, que são super práticas. Nós em Portugal não tínhamos isso, tínhamos mesmo que usar uma garrafa de gás. Das maiores? Das maiores, ou daquelas de camping-gás, eu comecei com uma dessas de camping-gás, a fazer as minhas soldas. Mas com estas garrafas é super prático. E depois com meia dúzia de materiais, de ferramentas, podem perfeitamente criar as suas peças. Estamos a falar de um investimento inicial de quanto, sensivelmente? Bom, aqui as coisas são mais acessíveis. Para começar a produzir alguma coisa de joalharia, uma banca, alguma ferramenta, não é nada caro. Basta ir a cantão, temos aqui a cantão aqui ao lado, que é a fábrica do mundo, portanto, que as coisas são ao preço da chuva. E há tudo. E há tudo. Desde que haja interesse, a pessoa encontra tudo aqui ao lado. Sei lá, eu não posso dizer, depois depende das coisas que as pessoas fazem, mas 5 mil patacas, já se pode comprar prata, já se pode comprar ferramenta, já se pode comprar uma bancazinha e começar a produzir umas coisas. É preciso ter forno em casa, não? Se tivermos espaço para isso, ótimo. Se não tivermos espaço, podemos comprar a prata laminada, podemos comprar o fio. Eu compro fio já feito, digo a espessura, em cantão, eles preparam, eu compro. E a própria máquina em que se limam as pedras? É uma coisa que te ocupa muito espaço. Não é o espaço, é porque aquilo tem que ser com água, é um bocado sujo porque tem que ter água para polir a peça, não é? E é delicado. E há peças já prontas, que se compram e se podem... Sim, sim, inclusivamente, eu não desenvolvi ainda muito essa parte, mas podemos pedir determinado tipo, ou encordar determinado tipo de lapidação de pedra, que eu quero investir mais tarde também, um bocadinho nisso, quero um corte ou uma lapidação específica, porque senão está tudo, não é, tudo igual. Se quisermos uma linha diferente, também passa por aí, não é, por escolher a lapidação. Então já é um obstáculo a menos, já podes estar pronto e ser só a integrar na joia. Sim, sim, sim. Para além dos metais nobres e das pedras preciosas, tanto nos ateliês como nas exposições, Cristina utiliza frequentemente materiais diversos, como vidro, latão, cobre, madeira, cortiça, resina e acrílico. E até mesmo casulos de bicho da seda. Uma das mais conhecidas coleções da Cristina Vinhas é a linha UF, produzida de forma inédita, com base na forma do intestino do porco. Essa linha, aliás, eu já queria desenvolver, porque sempre olhava para esse material. Este tem uma forma engraçadíssima. Eu tenho que fazer qualquer coisa, mas essa ideia, eu já tive há imensos anos atrás, eu só a concretizei aqui, numa visita que fiz a uma loja ali na Ponto 16, em que cheguei lá e que vi uma tripa gigantesca, disse, sabe que bonito aquilo, todos aos folhos. Este é muito bonito, parece um coral. Eu comprei a tripa e trouxe para casa e depois desenvolvi uma linha a partir desse... Fazer o molde foi fácil? Não, não foi. Nada fácil. Não foi nada fácil. Mas resultou? Mas resultou. Resultou muito bem. Aquela linha já tem algum tempo, mas continua a ser atual, não é? Eu penso que é uma peça intemporal. E a linha existe em prata, mas também existe em ouro. Sim. E as suas peças estão disponíveis para compra, por exemplo? As que estão disponíveis... As que estão disponíveis podem ser compradas ou não? Podem. Para já, as pessoas sabem que eu estou aqui, vem aqui mensageante, quando precisa de alguma coisa, telefona-me, vem aqui ver o que é que eu tenho, eu gosto da compra, leva e pronto. Cristina divide o seu tempo entre os ateliês e as exposições e está agora a tentar solidificar a marca. Registei este mês, mês passado, a empresa. Agora vamos ver. E é um processo fácil? Sim, muito fácil. Sim, muito fácil. Sim, muito fácil. Até porque, se eu quero ter apoios do governo, tenho que ter mesmo a marca, a empresa registada, não é? E podemos esperar a marca Cristina Vinhas ou vai ter outro nome? Pois, eu tenho uma vontade, de facto, de mudar, de criar uma marca nova. Para uma linha nova. Tenho, na realidade. Mas teria que ser tudo repensado. Mas essa ideia agrada-me também. Há montanhas de coisas que eu posso fazer e que podem vir a acontecer, portanto, não sei. Ainda está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Mas tenho que repensar muito bem. Porque eu acho que é a altura de, enfim, conquistar mercado. Dar um passo em frente. Dar um passo em frente. Conquistar mercado. As coisas não podem ser da mesma forma como têm sido até agora, não é? O primeiro passo é solidificar um bocado a marca, ajustar-me ao mercado local, mas não deixando de fazer aquilo que é apreciado na Europa, não é? Mas isso exige um trabalho redobrado. Eu não tenho tido tempo para conseguir ter uma loja online. É necessário alguém que faça essa atualização. Não é, por acaso, nada que eu aprecio fazer, mas tem que ser feito, não é? Sim, isso faz parte também dos meus objetivos e é obrigatório hoje em dia, não é? E projetos ligados à moda? Pois é, essa parceria também com a moda pode ser muito interessante. Porque pode-se fazer coisas mais, digamos... Porque também é outra forma de divulgação. Também é outra forma de divulgação, sim. E muito mais interessante. Poderá ser muito interessante, aliás, produzir uma coleção para um desfile, não é? E nunca surgiu até agora um convite desse género. Falou-se, mas nunca se concretizou nada. Mas é interessante. Aliás, eu acompanho também sempre a moda e sigo um bocadinho as tendências, porque, enfim, é necessário, não é? Também quando vamos, não a nível de joalharia, mas a nível de bijuteria, porque também faço coisas mais ligeiras, é necessário a pessoa perceber um bocadinho isso. Também é estimulante para o processo criativo, não é? Sim, eu gostaria de fazer. Acho que pode ser uma coisa muito interessante. Além de mais, eu quero fazer uma coleção de filigrana. Uma mini coleção. Porque acho que é obrigatório. Não está muito divulgado aqui. Eu estive agora em Taiwan e estive num espaço de uma pessoa conhecida, muito bonito e que o sentido que faltava. E poderá ser encarado como um investimento ou como uma homenagem às origens? As duas coisas. Dois em um. É necessário, não é? Reforçar um bocado a alma portuguesa naquele espaço. E, claro, não me consigo afastar, não é? Da filigrana. Cristina Vinhas ministra ainda, todos os verões, as atividades de tempos livres de joalharia da Casa de Portugal e marca ainda presença no Festival da Lusofonia e no Arraial de São João. Foi a reportagem alargada desta semana. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau. 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 Obrigado.